Sou guardado pra defender meu clube História de momentos tão difíceis, de muita luta e muita paixão Eu me orgulho, eu grito, eu canto e pulo, sou castanhal de coração Eu me orgulho, eu grito, eu canto e pulo, sou castanhal de coração Em homenagem ao pássaro tão belo, me visto de preto e amarelo Que do seu ninho fez uma rede de gol, com suas penas homenageou Que do seu ninho fez uma rede de gol, com suas penas homenageou Obrigado, oh chapim da estrada, com tanta força e determinação Por contasias de amor e de carinho, de coração pra coração É tradição no dia 7 de setembro, no ano que eu nem sequer me lembro Eu me orgulho, eu grito, eu canto e pulo, sou castanhal de coração Eu me orgulho, eu grito, eu canto e pulo, sou castanhal de coração Estou guardado pra defender meu clube, fundado em 1924 Uma difícil peregrinação, mais um estímulo de campeão Trajetória de momentos tão difíceis, de muita luta e muita paixão Eu me orgulho, eu grito, eu canto e pulo, sou castanhal de coração Eu me orgulho, eu grito, eu grito, sou castanhal de coração Em homenagem ao pássaro tão belo, me visto de preto e amarelo O seu ninho fez uma rede de gol, com suas penas homenageou O seu ninho fez uma rede de gol, com suas penas homenageou Obrigado, hoje a fim da estrada, com tanta força e determinação Contagia-se amor e de carinho, de coração pra coração Extradição do dia 7 de setembro, do ano que eu nem sequer me lembro Eu me orgulho, eu grito, eu canto e pulo, sou castanhal de coração Eu me orgulho, eu grito, eu canto e pulo, sou castanhal de coração